Eita, meu povo, é babado, hein? E chegou a hora da viagem e antes disso, o Andinho acordou e não tinha água pra tomar banho, meu povo. Veja só o que aconteceu. Veja só como o Andinho teve que tomar banho. E o Ítalo contou que a Daninha e nem a Camilinha e o Miguel não gostam de tomar banho. E a Camilinha confirmou que o meu povo é babado essa turma. Chegou a hora de ir e, veja só, teve votação de quem ia no carro com o Ítalo. E olha só, o Andinho escolheu pra o Miguel ir junto com a Camilinha, meu povo. Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. Eu tava bom de marro luxo, faltou água. Acharam uma torneira. Só com nós, porque todo mundo vai pro luto. Faltou água, faltou energia ontem. Parece que é uma corra. Vai-se embora, vai-se embora, vai-se embora. Eu tomo banho com água da piscina, mas com o shampoo e o condicionador, não é? Vai ali, a fecha, vai pegar as coisas? Eu também, então. Então, pra que mais cheio não, né? É, não é? Pega água da piscina, sabonete e as coisas, toma banho ali. É bom que o cloro tira o resto do grudo, tu não sabe? Tá bom. Vou pegar a mesma coisa. Tô aqui fazendo a barba, cortando o cabelo. Aí eu decidi que agora eu vou deixar meu cabelo crescer. Vou deixar o meu blackzão vir. Tô imaginando aí já um cabelo aqui. Pois imagina aí, que eu vou jogar meu muco pra um lado e pro outro. Fala pro povo fazer um edit aí com o cabelo lá. Gente, faz aí uma montagem minha aí. E como eu ficaria com o cabelo. Como é? Com esses cortes, Miguel, que eu disse? Tem perfeito. Não, abre a boca, Miguel. Tem perfeito. Tem perfeito. O corte americano e uns cabelinhos aqui em mim. Pra eu ver como é que eu vou ficar. O povo aqui em casa diz que eu já tô diferente. Tô parecendo um boy. Tô não, né, gente? De risco, não. Fica parecendo um boy, boy, boy. Nem ia pra me conhecer, quero não, viu? Tô linda, viu? Lindo. Tô parecendo um boy mesmo. Tá se armando, né? Ela é um boy. Você fechar a boca. Menino, meus cachinhos. Vai vir meus cachinhos. Mudou, né, gente? Só mudei o corte, ó. Que eu tô tirando só aqui embaixo agora. Ai, eu não tô acredita não, que eu vou ter paciência pra isso acontecer, não. Em 25 anos que eu já tenho de existência, agora que eu vou deixar meus cachos vinhos. Toma um perrengue, toma um perrengue chique. Mas é um perrengue aonde? Ingeri com aquara, um perrengue de quê? Falta água numa casa dessa. Elas não gostam muito de banho, viu? São chegadas em banho, não. Tô com grito desde ontem. Eu também bando. Não via não no estru... Eu também bando. O que é água? Hã? Mentira. Mentira, mentira. Mulher me... Eu, Deus, me pise. Não, vou não. Você achou foi bom que não tinha água aqui. Não, vou tomar banho com o quê? Não, vou tomar banho com o quê? Não, e hoje? Da piscina com o cloro. E hoje você vai tomar banho com o cheiro aqui. Eu juro. Não, vou chorar não. Não, o perfume fica... Eu quero ver nas partes, nas... Ai, te lascar. Tomou banho, não tomou banho, não tomou banho. Não, tomou, não tomou, tomou. Não tinha água, Miguel. Como é que tomou, Miguel? Olha, olha. Eu tomei banho, amor. Mentira, mentira, Miguel, viu? Eu tô com que água? Ela falou pra mim que ali tinha água ainda. Então, se eu for bolhar, eu fui lá e tomei banho de noite. Oi, então, se for cheirar mesmo... Eu não vou, não? Eu não cheiro. Não dou, não, amor. Eu tomei, mãe. Eu te pedi, eu te pedi. Eu tô sentindo. Mas eu tô dizendo que eu tomei, é sério. Só obrigada tomar banho. Mas eu tomei, é sério, é verdade. Não, mas não... Tomei com o Renata, mãe. Lavei o cabelo. Renata já não tomou banho direito com água. Sem água, eu quero nem ver como é que tá essa situação aí, né? Se me cheirar, eu vou ter cheiro de shampoo, né? Porque tem que tomar pra ficar cheiroso. Eu tô cheiroso. A cheira é que minha mão mata bem. Vou botar meu nariz na esposa. Quer dizer uma notícia? Chegou água. Ainda bem que eu não fui pra tomar banho. Se você me molhar, você fica de castigo. Se você pegar e jogar em mim, você fica de castigo. Não use não, é sério. Se você... Tchau pra essa vida rica. Tchau pra as moças que cozinham pra nós esses dias tudo. Preciso dar tchau pra vida rica não. Tchau pra as moças, né? É. Hoje? Não, é verdade. É o quê? No caminho, nós compramos coisas. Uma ponte legal. Não é que lança capinha. Já vai tudo no Brasil. Não, não vou dar tchau pra vida rica não, que eu quero que essa vida me acompanhe. O pessoal foi deixar umas coisas na van. Aí eu ia na van, mas eu decidi que eu vou no carro. E o carro são quantos lugares? Sete, né? Calma. Eu tô pensando no jeito, no formato de escolher quem vai nesse carro e quem vai no outro. Quer que eu ajude? Eu ajudo também. Uma senhora, outra eu. Aí três, quatro, cinco, seis. E a mala certa? A madrinha. E eu fico a sua mãe aqui. Eu já contei quem tá aqui, né não? Aí depois... A madrinha não tá aqui. Esse é Miguel, né? Aí tem Miguel. Mas Miguel também tá aqui não, né? Mas tá ali em cima. Tá aqui, pelo menos. Tá aqui não, foi deixar as coisas também. Foi. Então eles tiram a série um entre eles. É, eu quero sair e vai. Seis com eu. É o justo. Quem inspirou a senhora que tá ajudando a levar a... Vai. Quem tá pegando pesado aqui é nóis, viu? Nós temos. Eu acho, né? Senhoras e Deus. Agora é hora da votação e eles vão puxar a última pessoa. Tu vota em quem? Miguel. Tu vota em quem? Ninguém. E tu? Bailando. E tu? A madrinha não vem, que eu vou... Quanto, Miguel, a última vaga do carro é sua. Isso, Miguel. Felicidade, Miguel. Sim. Uh, 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 uh. Tamo indo-se embora. Tem gente já revoltada com a vida que nós vamos-se embora. É esse, caralho. Não, não vamos ficar, não. Vamos baixar uma pessoa. Porra de uma pessoa. Ó o nome. Paramos aqui e vamos comprar um Red Bullzinho pra abastecer, né? Porque se essa máquina tem que tá abastecida, essa é muito mais. E essa também. Ó, quem dormir, nós vamos na frente porque a van vai... Ah, mas eu vou todo o exame. Vai depois. Quem dormir, eu faço questão de parar pra pessoa ir pra van, viu? Ó. Tá entendendo, né? É porque meu namorado... Meu namorado tá se encostando aqui, já. Eu não vou dormir. Ó, Miguel, não começa com a linha de sono, não. Porque são 12 ou é 14 horas de viagem. Se uma pessoa dorme, pega na outra, vai dormindo. Vai pegando, vai... Aí não pode. Aí o motorista hoje é meu marido, né, gente? Aí não pode dormir. Porque a gente quer ir na aventura, na adrenalina. Tamo saindo de gerir agora. E vamos pra João Pessoa. Tem no orçamento de corte pra fazer em João Pessoa. Ela vai ter... Desde quando foi a mensagem de quétimo? Dia 24. Diz assim, filha, ó... Tchau, Jericoacoara. Tchau, Jericoacoara. Tchau, Jericoacoara. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se inscreva, já vai deixando seu like e comentando bastante.